Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia, estou aqui para ajudar vocês nessa análise de redação nota mil, bom, a gente está analisando o Enem de 2022, as redações nota mil do Enem de 2022, e primeiramente queria agradecer, parabéns, parabenizar o site do G1 por disponibilizar as redações nota mil para os candidatos, para os estudantes, para as pessoas acompanharem as redações nota mil, parabéns aos candidatos que tiraram mil, parabéns aos créditos, né, créditos e parabéns ao site do G1 por disponibilizar essas redações para a gente poder acompanhar, e parabéns aos candidatos por deixarem disponibilizar as redações de vocês que tiraram mil, parabéns pela nota e pela atitude, né, de deixar disponibilizar as redações de vocês, é muito bacana, né, vocês estão ajudando aí as outras pessoas também, né, divulgar educação, conhecimento, e as pessoas que estão batalhando aí na vaga por uma federal, né, no Enem, enfim, parabéns a todos vocês aí que tiraram mil, por essa atitude e pela nota de vocês, né, por serem espelhos e modelos aí com as redações de vocês. Então, parabéns aí, né, Karina Moura, de 18 anos, né, olha só que interessante, pela sua redação, né, é, olha que interessante, ela descreveu o seguinte, então, olha que interessante, ela citou o século XVIII, né, olha só, é, na introdução dela, né, então, parágrafo introdutório, olha que bacana, ó, é, na segunda metade do século XVIII, os escritores, olha que interessante, ela citou o romantismo, gente, olha que legal, eu amo essas redações que tem contexto histórico, né, dá uma motivação, os olhos da gente, gente de entusiasmo, né, contexto histórico, é muito legal, eu gosto bastante, né, então, parabéns aí pela sua redação, viu, é, ela citou o século XVIII, olha só, é, os escritores da primeira fase do romantismo elevaram, né, de maneira completamente idealizada, o indígena e a natureza e a condição de elementos personificados da beleza e do poder da pátria, então, olha que interessante, ela contextualizando com o tema, ó, quando, na verdade, os nativos continuaram vítimas de uma exploração desumana no momento em questão, então, olha que interessante, ela contextualizando, né, a questão do século XIX do romantismo e da realidade atual que ainda permanece, né, olha só, sem desconsiderar o lapso temporal, olha que interessante, né, hoje nota-se que apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, a exaltação dos indígenas e dos demais para tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às provas e poesias do movimento romântico, a partir desse contexto é imprescindível compreender os maiores desafios para uma plena valorização das comunidades tradicionais, aqui ela não citou os argumentos, né, já de cara, mas a gente vai ver aqui nos parágrafos argumentativos, quais seriam os argumentos dela, né, olha que interessante, ela está destacando aqui a questão do século XVIII, perdão, da era do romantismo, né, o que aconteceu, ela está contextualizando, né, a introdução, né, sem desconsiderar o lapso temporal, a nota-se, ela destacou, né, que apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, a exaltação dos indígenas e dos demais tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro, continua restrita, então, olha que interessante, vamos ver quais que são os argumentos dela, né, olha só, primeiro parágrafo argumentativo, né, primeiro argumento, o que que seria o primeiro argumento dela, ó, ela destaca o seguinte, ó, nesse sentido é inegável que, então, o que que ela destaca aqui ao ver dela que seria uma causa desse problema, ó, nesse sentido é inegável que o escasso interesse político em assegurar o respeito à cultura e ao modo de vida das populações tradicionais frustra a valorização desses indivíduos, como assim, né, olha só, isso acontece, é, porque, como já estudado pelo sociólogo Boa Aventura de Souza Santos, há no Brasil uma espécie de colonialismo insidioso, como assim, né, isto é, manutenção de estruturas coloniais perversas de dominação que se disfarçam em meio de avanços sociais, então, está destacando que, apesar de tudo, ainda existe um preconceito da época do período da colonização, né, olha só, em meio aos avanços, mas mantém a camada mais vulnerável da sociedade explorada e negligenciada, então, olha que interessante, ela ainda citou aqui, é, o estudiou, o, desculpa, o sociólogo, né, é, Boa Aventura, né, olha só, é, para, para reforçar o argumento dele, né, nessa perspectiva, percebe-se o quanto a invisibilização dos povos tradicionais é proposital e configura-se como uma estratégia política para permanecer no poder e fortalecer situações de desigualdade e injustiça social, dessa forma, tem-se um país que, além de naturalizar as mais diversas invasões, é, possessórias nos territórios dos povos tradicionais, não respeita a forma de viver e produzir dessas populações, o que comprova uma realidade destoante das produções literárias do romantismo, então, olha que interessante, né, ela destacando aqui que, infelizmente, ainda existe um olhar preconceituoso desde o período do colonialismo, né, ou seja, que isso ainda é uma causa do problema desde contextos históricos, ela citou aqui um argumento do contexto histórico também, né, acho muito interessante, é, quando o candidato é aluno faz uma analogia ao contexto histórico, né, ao passado, né, que, que reflete aí, né, na sociedade atual, isso é uma das causas dos problemas, né, que infelizmente existe, né, então, olha só, interessante, né, a questão aí do primeiro argumento dela. Ó, agora vamos para o segundo parágrafo argumentativo, o segundo argumento, o que que ela vai destacar aqui? Ó, ademais, é nítido que as dificuldades de promover o verdadeiro reconhecimento e valorização das comunidades tradicionais ascendem ao quê? Então, olha o argumento, ó, à medida que raízes preconceituosas são mantidas. Então, ela citou o contexto histórico, é que ela está reforçando o argumento dela sobre raízes preconceituosas, né, que é uma das causas do problema, olha só, de fato, ela citou aqui, que interessante, uma filósofa, né, de fato, com base nos estudos da filósofa Sueli Carneiro, é perceptível a existência de um epistemicídio brasileiro. Como assim, né, ó, na sociedade atual, ou seja, há uma negação da cultura e dos saberes dos grupos subalternizados, a qual é ainda mais reforçado por setores midiáticos. Em outras palavras, apesar da complexidade de cultura dos povos tradicionais, o Brasil assume contornos monoculturais, uma vez que, né, inferioriza e sepulta os saberes de tais grupos, cujas relações e produções, baseadas na relação harmônica com a natureza, destoram do modelo ocidental capitalista e etilista. Logo, então, ela está explicando, ó, o que seria esse argumento? Logo, devido ao notório preconceito, né, raízes preconceituosas, os indivíduos tradicionais permanecem excluídos socialmente e com seus direitos negligenciados. Então, olha só, ela destacando a questão de uma cultura preconceituosa que ainda existe, né, que isso é uma causa, uma cultura preconceituosa, a gente embolou tudo, perdão, uma cultura preconceituosa é sim uma causa de um problema, né, uma vez que você tem uma cultura preconceituosa, esse problema vai permanecer, né, então, isso é uma causa do problema, né, então, olha que interessante, como que isso pode ser solucionável, né, como que seria a conclusão dela, né, o parágrafo conclusivo aqui, né, minha letra está horrível, mas enfim, como que isso vai ser solucionável, olha só. Então, fica a perguntinha, né, quem vai solucionar e como vai solucionar esse problema, né? Então, olha só, o que que ela destaca aqui, ó, portanto, faz-se necessário superar os desafios que impedem a vilanização das comunidades tradicionais no Brasil. Pronto, ó, pra isso urge que o poder executivo, opa, já temos alguém, quem? O poder executivo, como, né, na esfera federal, vai fazer o que pra solucionar esse problema, ó, amplia a verba destinada a órgãos fiscalizadores que visem garantir o direito dos povos tradicionais e a preservação dos seus territórios e costumes. Tal ação, olha que interessante, ela ainda detalhou, ó, tal ação deve ser efetivada pela implantação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais de modo a articular em conjunto com a mídia socialmente engajada palestras e debates que informem a importância de tais grupos em todos os 50.570 municípios brasileiros. Olha que interessante, né? Ela ainda citou a ação que deve ser feita, né, que tal ação deve ser efetivada pela implantação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais de modo a articular em conjunto com a mídia. Então, ela citou a mídia também, né, não só os órgãos fiscalizadores aqui, mas também a mídia, né, ó, é, perdão, é, não só o poder executivo, mas também a mídia, né, ó, a mídia socialmente engajada em palestras e debates que informem a importância de tais grupos em todos os 50, mas ainda preocupou com os tantos municípios, ó, os 50.570 municípios brasileiros, né? Isso deve ser feito a fim de quê? Combater os preconceitos, olha lá o argumento que ela citou, preconceito, né, ó, e promover o respeito às populações tradicionais. Afinal, o intuito é que elas sejam tão valorizadas quanto os índios na primeira fase da literatura romântica. Olha que interessante a redação dela, né, parabéns aí pela sua redação, né, ou Karina, né, Moura, parabéns pela redação dela, né, ela citou o romantismo, citou o contexto histórico, eu amo redação com contexto histórico, é legal, mostra um repertório sociocultural muito bacana, né, de história, do passado, né, dos povos que viveram antes de nós, é muito bacana essa questão do contexto histórico, eu gostei muito da redação dela por isso, parabéns pelos seus argumentos, né, muito precisos, objetivos, a conclusão também. Gente, foi um tema amplo, foi um tema amplo, não vou negar, né, teve muita coisa pra discutir, os seus motivadores foram muito detalhados, mas dava pra fazer sim, né, se você focasse nos seus argumentos, né, tinha muita coisa pra fazer, então, assim, não preocupem tanto com o tema, e sim na estrutura da redação, né, como fazer uma redação nota mil, os parágrafos, né, argumentativos, como é que eu faço a introdução, como é que eu me preocupo com a conclusão, né, o que que eu, a estrutura da redação, né, então, assim, parabéns pela sua redação, viu, Karina, parabéns do site do G1, é, parabéns, né, pelas redações, e vejo vocês aí nos próximos vídeos, tá bom?